Olá, eu sou Silvia Souza, professora de patchwork do Ateliê de Pedacinho Patchwork. Estou aqui na minha Fife, Quilt Expresso 402, e vamos hoje ver o nosso quilte nela. Mostra aqui, Pedro. O pezinho dela, ele pode ser colocado aquele pezinho tradicional, universal. Foi esse que eu coloquei aqui, certo? Então, vou abaixar aqui o meu pedal. Para a gente quiltar nessa máquina, a gente primeiro tem que colocar nela a função de costuras de mão livre. Então, a gente vem aqui, mostra aqui, nesse botãozinho aqui de ferramentas. Eu já formatei a minha máquina na língua de português, certo? Então, eu venho aqui, sensor de mãos livres. Então, eu coloco ok, ele vai me dizer que está ok. Então, eu já coloquei que eu quero no mão livre. Então, vamos começar. Vou abaixar minha agulha, certo? Então, essa é a aula de quilte 7 para vocês. Então, vamos lá. Deixa bem aqui, viu, Pedro? Vamos lá. A velocidade dela é você quem comanda. Ela tem a função de baixar os dentes, se você quiser. Eu não baixo os dentes quando eu vou quiltar. Muito macia. O espaço do braço é muito grande para a gente se movimentar bem. Então, vamos lá. Começar o nosso kit. Vamos fazer uma pluma. Voltando. Eu delimitei o espaço até onde eu quero que a minha pluma vá. Voltando. Eu estou usando linha para a máquina de bordar da Ciclo. E ela é brilhosa. Eu gosto muito. Olha, ela acabou de me avisar que a linha da bobina está se acabando. Então, eu volto já em seguida com o vídeo continuando. Tchau.